Eu vou dizer que ela vai pagar uma taxa por estar usando o sol. Eita! Agora tem. Ah, quem? É, não pode. Ela é conhecida como pipoca. Ah, não. Sai do saco e vai pra boca do pão. É, é. On, 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 on. Alô? Dona Elizabeth? É, o que era? Dona Elizabeth, até respeito da taxa que a senhora disse que ia contribuir, até agora não deu nada, a gente tá ligando pra saber. Qual taxa? A taxa do sol que a senhora usa, porque agora a gente tá cobrando uma taxa só pra manutenção mesmo, tá entendendo? Que sol é esse? Um sol, um sol. Que sol? Não, eu não tenho taxa nada pra não pagar nada, não. Não, Dona Elizabeth, a senhora usa, então o justo é pagar. Ah, eu não tenho taxa de nada não, que o sol, o sol paga, ninguém paga nada do sol, que Deus é quem manda o sol. Como é que eu vou pagar a taxa de sol? Dona Elizabeth, a senhora usa o sol esse tempo todinho, nunca deu nada e agora não acha justo contribuir com uma taxinha, não. Sol? Não, meu filho, eu tô fora de negócio de pagar isso aí, coisa de sol. Mas, menino, mas é muito bonito. O sol, quem manda é Deus, quem manda o sol. O sol, se eu ando com minha cara no sol, eu vou pagar sol pra quê? Não bote nada de coisa pra mim, não, que eu não tenho nada pra não pagar, não. De sol, não. Ô, Dona Elizabeth, aqui no documento de segunda via tem todos os dados da senhora por estar usando o sol com o nome da senhora completo e tudo. Meu nome? Quem foi que botou? Porra, me diz. Quem foi que botou isso aí? Sei não. Você tá aqui dizendo que você levou muito sol e é a pipoca. Pipoca? Não, meu filho, não é eu não. É tu, né, pipoca? Pulando sabrinho. Pode ser tua r***, moleque rá, tinha merda, freio. E o sol? É pipoca. Ela curtiu da palavra pipoca. É? Pegou essa, né? Horrível. Atualmente, Doutor, essa pipoca não tem corte internacional e nem muntrinacional. Ai, ai, ai. Pulando sabrinho, né? Ai, ai, ai. Ei, magoto, tá chumando. Hum, 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 hum. Alô? Alô, chama a pipoca. Hein? Deixa eu falar aí com pipoca. Poxa é meu r***. Tu vai pegar a cabeça, lavar e botar de baga a fervente, viu? Aí, espera, eu vou a pipoca. Alô? Alô, pô, mestre, tudo bom? Você quer falar com quem, meu padrão? Se eu falar aí com pipoca, tá aí, tá? Sei não, pipoca não, viu? Você tá ligando errado, viu? Tô não, ele já aberta uma pipoca. É. Ó, tá vendo? É bem no c**** da tua véia, viu? Falar da p****. É doce ou é salgado essa pipoca, hein? Porra, cara, eu tô em cima da tua mulher, tu fica empatando aqui, c******. Oi? Deixa eu terminar o serviço aqui, porra. Ei, quando esquenta essa pipoca, pula e se abre. Macho, olha que é o seguinte, eu tô pegando teu número aqui, te preparo que eu vou atrás de ti, viu? Vê pela frente. Te prepara, nego, véi. Te preparo que eu vou atrás de ti. Prepara. Agora tu te prepara, porque quando eu te pegar eu vou rasgar até as beiradas do teu c******. Todinho, viu? Coro, não cê vergonha. Rasgueu certo da pipoca que é melhor. É, é, é a violeta dele, né? Alô. Opa, Vara Lúcia, tudo bem com você? Tudo bom. Ô, coisa boa. Vara Lúcia, é porque cê ficou de ligar pra dar os parabéns à dona de Trump, aí ele já tá aqui na linha, se você quiser falar com ele, viu? Quem, moça? A senhora não ficou de dar os parabéns à dona de Trump? Fih, eu não conheço esse cidadão, não, filho. A senhora não queria falar com ele pra dar os parabéns dele? Não sei quem é esse homem, não. Mas, Vara Lúcia, cê não vai dizer nada à dona de... Moça, eu não conheço esse cidadão, não. Ih, mas você não pode nem desejar os parabéns a ele, não? É, só desejo os parabéns, é, que... Ô, Vara Lúcia, eu vou botar ele na linha que cê fala com ele direto, é melhor. Quando eu sou escolhido, são incompatíveis com valores e instituições. Parabéns, pelo senhor, pra todos, né? E, por exemplo, nós não temos escolha. Olha, tá dizendo aqui que só aceita os seus parabéns atrasados, porque você é pirapora. Poxa, vai pra cada peste? Pirapora? Ele sabe muito o que foi que ele falou. Eu não pedi nada, eu. É o Donald Trump. É o Donald Trump. É, tem o Donald, o Pateto, o Mickey, né? É, o Pato Donato. A gente não dá o genininho. Tem o Pato, o que é o? Pato Donato. É o Pato Donato. Alô? Ô, pirapora, Donald Trump botou seu nome na imigração pra você não entrar mais. Homem, vai pro inferno, filho da doença do rádio. Não ligue pra cá mais não, urubu. Tá ouvindo? Ô, pirapora? Tá ouvindo? Miserável. Não ligue pra cá mais não, urubu da peste. Ô, pirapora. Vem não, urubu, não. Exatamente, doutor. Você vê aí, não tem negócio desse. O Donald Trump, não? Exatamente, doutor. O meu nome dele? Donald Trump. Aí quem foi, perdão? Foi Hillary Clinton. É porque você é um rapaz descensido, né? Ela tinha tudo pra ganhar. É, do burro. Ô, ele tá cobrando a ditadura que lhe deu pra votar nele, se ele não votou. Não vá pro inferno, você. É o melhor que você faz, urubu. Não fique ligando pra cá mais. Ô, cuidado, disse esse telefone da gente, tem rastreador. Você, cuidado na sua vida. E o Donald Trump? Vou sacudir a polícia atrás de você, não é? Três minutos. Três? Tá entendendo? Trump tá pedindo desculpa. Não, não tem desculpa não, agora só que eu vou dizer com você. Tô com o seu número todinho aqui, ó. O meu celular, ele tem rastreador, tá entendendo? É, cobra? Cuidado na sua vida, filho do crã. Tirar fora? Ô, bicha brava. Rastreador. O pior do que tem carro. Carro de rastreamento. É? É só Abinoã, né? Que você é conhecida. É, né? Meu nome é Abinoã. Que, pelo menos que eu tenha conhecimento, é Abinoã. Por quê? É, porque eu, deixa eu pegar aqui a ficha, pra ver aqui, peraí. É, porque eu tô achando meio estranho, assim, porque tem outro nome. Porque tem gente, assim, de nome próprio, fora o sobrenome, que é Pedro Paulo, Antônio Carlos, né? Eu sei, mas é só Abinoã mesmo. É, porque, você tem certeza que é, assim, só Abinoã, porque, deixa eu ver, deixa eu ver aqui, me dê a ficha aí. Dê aí. Deixa eu pegar aqui a ficha. Aqui tem outro nome, tem, é, só ler pra gente mais, é, Pitoco do Espaço. Como é, meu amigo? Não é Pitoco, não. Você não tem o que fazer, não. Não, não. Arrume, seu fresco, Pitoco do Espaço é a sua mãe, seu puto. Não, não é. Que rapo. Que porra de Pitoco que vai tomar no teu. Ei, Pitoco. Ai, te ferrar. Alô. Alô, Pitoco, por favor. Pitoco tá na casa da sua mãe, aquela rapida, que é safado. Pitoco? Vá se ferrar, rapaz. Se eu lhe pegar, eu lhe dou uma pista. Você tá pensando o quê? Porque eu sou mulher, não dou em você, não. É seu fresco. Pitoco? Ah, se ferrar, Pitoco tá no meio do seu. Mas, 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 peraí, Pitoco. Pitoco é a sua mãe, seu fresco, velho safado. Vá se danar. Então não vou mais dizer, não, Pitoco. Ah, se ferrar, seu fresco. Ei, ei, raspa esse bigode, Pitoco. Pitoco, raspa o teu. Filha da. Alô. Pitoco do Espaço? Pitoco do Espaço é a que lhe pariu e o corno que lhe amassou, seu viado safado. Pitoco do seu c***, seu fresco. Como é, minha senhora? Não, mas como é o quê, rapaz? É? Se lascar pra lá. Pessoa culpada liga pra casa da pessoa dizer que é emprego, emprego pra quem? Só foi emprego pra sua mãe, aquela rapaz que fica rodando a bolsinha. É, me respeite. Eu respeito nada. Eu queria ver você aqui na minha frente, porque eu metei a mão na sua cara, fresco, safado. Ei, ei, põe então que tira esse bigode. Bigode tem no olho do seu c***. Ei, ei, ei. E aí, o quê? Cala a boca, fresco. Vai com isso. Não quero fazer, eu não vou parar porra nenhuma, procuro o que fazer. Pitoco? Pitoco é você, seu otário. Pitoco? Vai se lascar. E não ligue pra aqui mais não, porque senão eu lhe pego, viu? Você raspa esse bigode. Vai raspar o seu c***, eu não tenho um bigode, seu nojento. Pitoco? É Rocha, apelido Pitomba. Ei, Rocha. Pitomba. Alô? Alô, Rocha? É? Oi, Reinaldo Rocha, tudo bem? Tudo bem. Rapaz, era sobre uns peixes aí, ó Rocha. Sim. Tu tem beta, tem? Tem. Qual é os que tu tem? Tem beta, tem japonês. É porque eu tava querendo dar de presente a um sobrinho meu, aí eu já tenho o aquário e tudo, aí eu tava querendo comprar uns peixinhos, sabe? Sim. E foi que limpou? Rapaz, amigo meu, Tiago, ele me informou que uma vez ele comprou aí com seu pai, parece que é seu laranjeira, né? É. Aí qual é uma sugestão assim que tu me dá pra eu comprar uns peixes pro meu sobrinho? O japonês é melhor, que eu aguento mais resistência. Rapaz, e quanto é que tu tá cobrando aí pelos peixinhos? Rapaz, depende do tamanho do peixe. Hum. Depende do tamanho. Ah, então tá certo. É, e, e, chegando aí, eu resolvo lá com você ou é com, com o seu pai, seu laranjeira? É comigo. Tudo é comigo. O velho já tá vendo, não aguenta mais nada, não. Eu sei. Rapaz, eu tava, eu tava até meio em dúvida, assim, é, que Tiago falou do seu pai, eu não, não, acho que ele tá com medo assim, sabe? Eu sei que ele não, 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 não sei como foi. Aí, tu, tu é, tu é, tu que é o, o, é Pitomba, é. A p*** que te pariu, filha da p***. É Pitomba? A p*** que te pariu, a p*** da sua mãe. É Pitomba? A p*** da sua mãe, filha da p***. Pare com isso, rapaz, eu quero encopar os peixes. E foi aquele ministro, que é essa p*** da Pitomba, seu filho da p***? Foi seu laranjeira. Seu laranjeira não me disse, não, seu filho da p***. Pitomba? A p*** que te pariu, seu veado. Tu tá bem, é bem Pitomba? Pitomba é a p*** que te pariu, seu veado. Ei Pitomba, pare com isso. Que te pariu, seu f***. Respeita a polícia, p***. A polícia, o c***. Você, você e a polícia. Seu laranjeira que disse, o veado fica roubando os peixes dele. Que te pariu, seu veado. Todo mundo conhece aí, rapaz, Pitomba, não sei o que, só dá Pitomba os peixes. Que teioso, seu c***, sem vergonha. Seu laranjeira que... Tá ligado, a caixa dá... P***. Pense. Não é pegada de ar. Ai, é pompeiro. E, menino? Eu, assim, eu não sei se eu ligo de novo. Ligo ou não ligo, mochada da mix? Liga, 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 liga. O cabelo feito pra pegar. Alô. Pitomba, eu tô ligando pra não dizer o negócio. Eu não quero mais isso, não, viu? É o quê, filha da... Você me respeite, viu, Pitomba? Vai tomar no... Não é Pitomba, não? Pitomba é tua mãe, filha da... Ei, respeite minha mãe, Pitomba. Seu filha da... Filha da... E não liga mais pra mim, não, viu, Pitomba? Você que tá ligando pra cá, seu corno safado, filha da... Seu ladrão de peixe. Ladrão de peixe é a... Pariu, filha da... Todo mundo sabe aqui, né, Jaguarari, que seu laranjeiro é um homem sério e você é um palhaço. Vai tomar no... Seu filha da... Não grite comigo, Pitomba. Eu vou lhe matar, Pitomba. Não grite comigo, Pitomba. Eu vou lhe matar, filha da... Vai ali embaixo, Pitomba. Vai dar o que é Pitomba, é a... Que lhe pariu, viado, carvado. Eu já me... Vai, chama ali. É Márcio. A pira é da Pitofinha de arroz. Esse bicho é copeiro mesmo. O celular, viu? Deixa eu ver. Estou já me pedindo pra gente ver. Eu vou... Alô. 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 Alô, Márcio. É? É Chico Armando, tudo bem? Tudo bem. Rapaz, olha, é o seguinte. Eu sou de Barreiro. Aí eu tô aqui, aí eu aproveitei pra te dar uma ligadinha. Eu queria me contar contigo, que a gente tá montando um trio em Barreiro. Eu com meu sócio Jair, que tem a Litoral, que é dono da Litoral FM. E tem um tio eléctrico também. Tu trabalha com essa parte de painel, né? Trabalho. Pronto, rapaz. É que a gente tá querendo fazer os painéis da Litoral FM pro trio. Uma coisa assim, bem arretada no trio. Aí eu queria te apresentar o projeto. E deixar contigo. E deixar também meu telefone. Pra ver se você pode dar um retorno no seu orçamento. Como é que você quer fazer? Eu vou fazer o seguinte. Amanhã, Jair, tu tá vindo pra cá. Aí eu me encontro com ele, mais ou menos, amanhã de 10 horas da manhã. Aí eu lhe dar uma ligada. Pode, tranquilo. Eu queria que ele lhe mostrasse outras coisas. Que ele tá querendo colocar, fora o painel da Litoral FM, ele tá querendo colocar, parece, montila no trio. E o trio tá onde? Oi? O trio tá onde? O trio tá em Barreiros. Barreiros? É. Você quer fazer o quê? Alguns painéis pra ele? É. Com corda light? Exato. Nossa, tudo bem. Agora você já tem um projeto, já tem os nomes, já tem o mais ou menos o que é? Já tem tudo feito. Tá, você quer te marcar que hora da manhã? Eu posso me ligar amanhã de 10 horas? Pode me ligar, tranquilo. Tá pronto, não. Tá certo. É, minha coisa, é Márcio... Márcio. Como é? Márcio Fernandes. Não, mas a Luiz me deu o seu telefone. É Márcio... Márcio Fernandes. Não, meu Deus, é... É a pitoquinha de arroz? É. E a p*** que pariu também, viado. É? Não é p***. Não é p*** que pariu. Quem fazia de rap*** que desse nome é porra? Não é p*** que pariu. É, é a p*** que pariu. Vai te p***. Não, porra. Fora com isso, p***. P***... P****... P****... P***... P*****... P***... 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 Aí pega! É negócio de não sei o que... que eu cavule... Ninhê, 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 ninhê. Mas você, você, mas... Ele não bota de ar, sai pro celular, ele já vê o número de novo, ele já entra pipocando. O bicho é bruto, tem uns pés de abuso. Vai, 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 vai. Ele vai ver no bicho, é bom assim quando acaba carregado. Não precisa nem eu falar, ele acaba me escurrando. Mas o pitoquinho de arroz, que o bicho tem a bilola pequena. Alô? Ei, pitoquinho de arroz, caiu! Pitoquinho de arroz tu vai ver, viado, quando eu chegar aí, viado. Ó, eu já sei o que que tá fazendo essa porra, viu? Viu, caceta? É, pitoquinha. Vou pegar o fila da porra que tá dizendo esse nome aí. Quem é tu, fã? Quem é tu aí, porra? Me diz logo, vai. Um safado, viado, frango. É, para com isso, é, fica armando. Fica armando o cac... Bicho, quem foi que mandou dizer essa porra, hein, bicho? Vem. Foi bem lindo, foi? Não. Eu sei o que é o que eu vou fazer, viu? Ele escutou a cachorrada. E, ó, vai lá, vai, porra. Vai, toma no cac... Pra lá, vai, tchau. Na pitoquinha dela. É, liga, não liga, não bota e rei de arroz. Eu tô girando, é, eu tenho até um poldo. Eu não pentei de um macaco com um cafisco. Eu tô girando na sílaba velha do canco. Eu tô girando na bexiga que tá a boca saindo do que... Eu tô... Ó, eu chamo de... É, mas o é mesmo. Que toquinho da velha, eu tenho até um poldo. Ó, porra, não fica ligando, não. Porque minha família é crente, eu não posso chamar palavrão, não. Viu, porra. Pera aí, eu vou... Pera aí, viu, sai daí, não. Viu, caceta. É, que eu vou aqui, eu vou aqui, só para mim, da rua. O que foi que disse essa porra, hein, da p***a? Hein? Pitoquinho de arroz! Vai, porra, viado safado, frango, puto. Que foi que eu te disse, rapaz, que disse isso, hein, viado? Para! Vai, porra, vai, me diz, me diz. Talvez eu não vou f*** a alma de fila da p***a. Eu digo... Vai, fala, nem, porra, viado safado, puto safado. Eu digo... Porra, 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 porque tu não vai tomar num... Eu digo... Porra! Eu posso dizer... Diga, diga, seu porra, diga, diga. Diga, puto safado, diga. Cabra safado. Pitoquinho de arroz. É a p***a que pariu, viu? Deixa... Olha, tu vê. Marca uma hora para a gente ficar junto, tu vai ver o tamanho dela, se vai dar p***a. Deixa eu dizer. Viu, diga, porra. Não, eu posso... F***a, diga. Eu posso... Não arrede não, seu porra. Eu digo mesmo. É um viado. Tu pega a zona da boca, tu largou, ainda bem, disse porra. Eu digo... Eu digo mesmo. Tá pensando o que, porra? C***a, é bom você ver pessoalmente que tamanho é essa porra, para você ver, seu porra. Eu digo mesmo. Diga, viado safado, diga, seu porra. Diga. Ora, porra. Pitoquinho de arroz. É a p***a que pariu, frango. Você tá pensando o que, porra? Pitoquinho de arroz. É a p***a que pariu, viu, seu porra? Se eu pegar a sua fila da p***a... É bem índio, e desculpa por esse negócio. É coisa que eu não posso fazer na cor que ele pôs e ele me botar pra fora. Mas eu sei o que que eu vou fazer com ele. Aqui mesmo eu vou dizer a ele. F***a que pariu. E é f***a que pariu, cabrões. Liga pra minha p***a, à toa. É f***a que pariu. Vai, vai, vai. Pitoquinho de arroz. Ó f***a. Rapaz. Ó. Ó. Peixe num moído grano. Liga, liga, liga. Rapaz, não, peraí, peraí. Não fresque, não. Rapaz, o cabra que cabra foi tu e ele foi pro meio da rua, os gritos, tudo. Que diabo é isso? Eu não sei bem na lagoa. Rapaz, ele tá dizendo que foi, hein? Que passou. Se é porque ele, senão ele me bota pra fora. Pra cabra aí frescar com o patrão. Rapaz, ligado, eu não vou mais ligado, não. Liga, 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 liga Não digo, eu não digo, não vou dizer nem nada, é colegreiro. Porra, larga de me chatear, porra. Que pariu, o que é que tu queres? Deixa eu dizer. Olha a porra, diz, que é tu, hein? Por favor, deixa eu dizer. Vai, vai, de louquinho aí, vai. É bem dos meninos, né? Eu não sei se eu digo. Diz, é o que é, porra. Fala lá, viado safado. Ei, sabe o que é. Diga, seu porra, diga. Doquinha da rua, sabe o que é. Doquinha da rua, é a porra, que pariu. Rapaz, você me respeite, viu? Deixa eu respeitar um fila da porra, Já estou por aqui com você, viu? Por aqui um c******, bicho. E eu não quero mais, eu não quero mais ser de serviço, eu não quero. Marca uma hora pra ser de se encontrar, é a porra, vai. Não insista, pitoquinha de arroz. É a porra, que pariu. Não insista, que eu não tenho mais interesse. Pitoquinha de arroz. Cala aí, porra, fila da p****, você está pensando o que, hein? Pitoquinha de arroz. Pitoquinha de arroz é a porra, que pariu. É uma taxa simbólica de doze reais, é só pra gente ficar botando no carro de som. Sim, vai. Eu vou lhe mostrar aqui o senhor como é que ficou. Sim. Salão do Nequinho Barbeiro. Venha dar aquele grau na sua cabeleira. Promoção de fim de ano, corte sentado um real, em peço a cinquenta centavos. Nequinho cabeleireiro, opi de pitoca. Vai tomar no c****, porra de pitoca, rapaz. Eu estou falando negociado com o senhor, a promoção, rapaz. Eu quero conversa, rapaz. Ei, pitoca, rapaz, peraí, minha senhora. Pitoca, peraí, viu? Que pitoca porra nenhuma, rapaz. Ei, pitoca, rapaz, peraí, minha senhora. Vai tomar no c****, rapaz. Ei, pitoca. Ei. Ei, pitoca. Diga, porra. Respeca a polícia, rapaz, peraí. Ei, pita, porra, vai tomar no c****, tu já polícia. Eu sou soldado, rapaz, peraí. Eu sou soldado, rapaz, peraí. Eu sou soldado, porra nenhuma, vai te f****, peraí. Ei, pitoca, peraí, rapaz, peraí, minha senhora. Só que a p****, pariu, rapaz. Pitoca, peraí, rapaz. Porra, peraí, o quê? Ei, peraí, uma porra, vai te f****, porra. Ei, rapaz, fica de pitoca. Quer que eu lave a p**** da sua mãe? Ei, rapaz, peraí, meu, respeita o cara, viu? Ei, respeita a porra nenhuma, rapaz. Ah, o comercial ficou lindo. Deixa eu lhe pegar por aí, seu fresco. Você vai, você, você vê o que é que eu vou fazer com você, viu? O comercial ficou bonito no carro de som. Caraba safado. Escute aqui de novo como é que ficou. Não quero escutar a porra nenhuma, não, fresco. Escute, pitoca. Fresco safado. Uau, uau, piti, pitoca. Vai tomar no c****. Ei, pitoca. Alô? Alô? Ah, rapaz. Ei, pitoca. Deixa de ser fresco, rapaz, oxe. Ei, sabe o quê? Porque o papai é meio alto, tu é pequenininho. Ah, filha, catuí, teu pai, viado. Só dá pra parar o f****. Você e seu pai, o meu rapaz, rapaz, o f**** da sua mãe, o meu. Pitoca? Seu filho de rapaz. Ei, não, não insista, não. Ah, f****, você e seu pai, rapaz. Não insiste, não, pitoca. Quem não insiste é você, rapaz. Eu tô insistindo pra tu, fresco. Cara, eu tô ligando carinhosamente, lhe chamando de pitoca. Pitoca? Pitoca o f**** da tua mãe. Eu vou mais cortar o cabelo de pai ali, rapaz. Eu vou te localizar, isso que eu vou dar um cacete em tudo. Tu fica amulegando as coisas do pessoal que vai cortar cabelo. Eu sei que eu tô amulegando, isso eu sei que eu tô amulegando. Tô amulegando os f**** da tua mãe, hein. O que? Inveio, inveio, de ser teu pai. Tô amulegando os f**** da sua mãe. Vim molinho, eu deixo até ficar duro. É o que, homem? Eu deixo até ficar duro os f**** da sua mãe, seu filho. Não insista, não. Não insista você, seu viado. Eu não vou mais ligar. Vá tomar no c****. Ei, pitoca. Pegazinha do moção. Alô. Alô, Horácio. Opa. Tudo bom, rapaz. Pode falar. Quem é? Horácio. Vinha. É Gotardo. Pode falar. É porque é o seguinte, tu é... Tu é imóvel, não é pra vender? É, eu sou corredor. Rapaz, veja só, é o seguinte. É porque eu peguei o seu telefone pro Fernandes. Fernandes? Fernandes, é aquele irmão de André, que tem a moto. Não, você quer não. Pode adiantar aí, o que foi? É, eu tava interessado, Horácio, em saber. Qual é o tipo de apartamento que você tem, assim, pra duas pessoas? É na hora da onde, amigo? Você prefere? Rapaz, eu tava querendo, é, aqui, naquela parte de Candeias. Não sei como o senhor, é, não ligar na segunda-feira, não, porque dia de hoje fica complicado que eu não tenho minha lista aqui, não, e dia de hoje eu não trabalho essa hora, não. Não, eu sei, uma hora dessa já, né, mas é o seguinte, Horácio, eu tô ligando. É, mas tu não tá lembrado, não, de Fernandes? É, muita gente nessa área, com apartamento, não dava pra você gravar o nome, não. Certo, era pra duas pessoas, ó Horácio. É, é pra você e sua mulher, é? É, não, é pra mim, pô, pai, sabe? Como é? É, é pra mim, pô, pai, porque... Vai tomando, pô, 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 pai? O SEMURA BRUTO! Eu ligo mesmo de novo, Renan. Eu não vou ligar. Eu ligo, ligo ou não ligo? LIGA, 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 LIGA LIGAÎE, RAPAU- Presse Pega! Menino, Volta o fim do trato. Pô, pai. Aquele do rei фuleiro. E aí, papai, rapaz, é porque a liga... Não, não, ei, papai, peraí, né? Tu é bruto, só tu é, papai. Porra, eu vou pegar também, eu vou pôr no meu bino aqui, eu vou pôr ali tudo, tudo e vai, porra. Ei, papai, não come frio, não, por favor. Porra, aí eu fui... Que porrinho, porra. Olha, Olivia, ele tá buchando, viu, papai? Vá se f... Filha da... Olha, eu vou dizer, eu vou dizer a bruto, você vai me buchando, Olivia, viu, papai? Ai, me deixa em fome, cara. Papai! É Márcia que tá falando, é? É. Ô, Márcia, tu... Quem é? É César que tá falando. Tu tá trabalhando? Não. Pronto, pois olha, me diga uma coisa, cê tá querendo trabalhar? Rapaz, que nem eu quero. Tu é de onde, hein? Daqui mesmo. Vê só, tu acordou agora, foi? Não. E tu tá tão assim? Eu sou assim mesmo, mas... Mas depois eu ligo pra você. Eu vou desligar, depois tu liga pra mim, que eu vou estar no colégio. E tu vai com que roupa pro colégio? Calça e camisa. Ah, é de calça, né? É, claro. Tu também só pode andar de calça, né? Eu gosto de andar de calça. Mas também é. Por quê? Preciso dizer por quê. Precisa. Você sabe por quê? Eu não sei por quê, não. Sabe, sim. Sei, não. Não quero nem falar, porque se eu falar, eu vou rir, ó. Vai rir por quê? É melhor não falar, não é melhor? O que é que tu sabe? Não é porque eu fico minha sorte, porque eu não vou dizer, não. Pode dizer. Você está certa disso? É. Não é por causa dos cabelos, né? É o quê? Não é por causa das canelas cabeludas. Você é muito imbecil, não acha, não? Eu sei que você tem as canelas cabeludas, né? Puxente, você tem nada a ver com a minha vida. Não tô prestou barba, né? Você é muito imbecil, viu? Eu sou de sete, você tem as pernas cabeludas igual um caranguejo. Rapaz, que lhe pariu. Prestou barba? Ele tá chamando aí. Alô. É, prestou barba. É, pra sua mãe, seu pai. Vai também do jeito que você anda. E qual é o jeito que eu ando? Fecha teu... Minhas pernas parecem as pernas do homem. Homem é a... que lhe pariu. É, tenta no rapaz, com ela. Vai tomar no... E não é da sua conta, não. É, nenhuma mulher faz isso, não, viu? E é, e a sua mãe não fazia, não, aquela rapaz safada, corno safado. Rapaz, com ela com a faca. Rapaz, com a faca. Rapaz, com a faca. Saiu com a faca? Não, agora na escola o prestou barba. Na escola não, que eu não tô estudando. Tu vai fazer o quê lá no colégio? Vai lá, pra tu levar uma camada de pau. Tô miserável, tu nem morre, nem fica bom. Pronto, aí, pô, vou lhe dar o prestou barba e um real. Um real você dê a... Que lhe pariu. E o prestou barba, você bota ele dentro do seu... Ai, um real, você com palmeão. E o prestou barba, você rapaz canela. Fecha teu... Corno safado, tá aí com... Coçana, hein? E por que você não rapaz canela, então? Você bota a Julieta na língua e vem arrapar. Cala a boca. Cala a boca, um cac... Quem manda na minha boca sou eu. Vai tomar no... Eu quero saber, porque você tá insistindo em deixar essas pernas igual um caranguejo, cabeludo. E eu quero saber, porque tu tá insistindo, cac... Tá ligando pra quê? É, eu tô ligando, você tá atendendo. Claro, vai ficar esse cacete tocando o dia todinho, hein? Pronto, então, vou comprar um prestou barba. Bota ele dentro do seu... Ah, é hora do... Isso de pegar... É que eu fiz outro ator... É Zé Braz... É aquele deputado de lá. Fala de Radeira do X, que é o que tá no lugar. É aquele moito, né? Só o cara do Lourenço, tá... Aquele... Lico, Lico... Alô? 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 Gostaria de falar com o Zé Braz? Alô? Alô, Zé Braz? Quem? Zé Braz! Quem deseja? É o Wilson. Quem? O Wilson! O barulho da peste, meu... Alô, a galera, tudo da dente, meu... Alô? Alô? Zé Braz? Oi? É o Wilson, tudo bem? Tudo bem, velho. Ô, rapaz, como é que você tá? Tudo bem? Tô ligado. Tá certo. Tu tá em Adentas Barretas? Tô. Ô, rapaz, eu tava querendo falar com você que a gente tá abrindo uma boata aqui em Gaibô, sabe? Sim. Eu peguei até teu telefone com um amigo do meu irmão, que é, é, é Mia. Hã? É Mia? Sim. Escuta, não, ó, como é o nome dele? É Mia? Quem que tá falando? Não, é o Wilson que tá falando. O Wilson? Eu tô dizendo, é porque meu irmão Osmar... O Wilson aqui tá grande demais, meu filho. É que eu tava querendo alugar uma radiola de ficha. Certo, eu tenho. Aí é o seguinte, que a gente tá inaugurando uma boate nova aqui em Gaibô. Certo. Aí quem de for foi um amigo do meu irmão Osmar. O nome dele parece que é Mia. Escuta, tem uma ligada pra mim amanhã? Não, não sei se tem uma vez eu saí pra cá que eu tô agindo, mostrando, eu tô contando, eu tô contando, eu tô contando aí, dança. É que eu não tô escutando bem, não. Eu peguei o seu telefone com um amigo seu, que tem uma boate em Nossa Senhora do Ó. Eu tenho a Mia? É a Mia, exatamente. Ele falou com o Osmar, meu irmão, foi ele que indicou. Você tem telefone? Tenho, tenho, mas é porque é o seguinte, eu tô aqui a caminho, aí eu tô querendo ver se eu passava por aí pra ver o negócio com você aí da radiola, da radiola. Peraí, mas você tá vindo quando? Oi? Tá vindo quando? Hoje. Você vai passar aqui? É. Pronto, eu tô aqui até uma hora, duas horas da manhã. Pronto, aí quando eu chegar aí dá pra gente conversar aí, né? Dá certo, é que dá pra barretinho do Bradesco. Pronto, é o vizinho do Bradesco. É. Pronto, porque foi Mia que indicou pra gente, aí chegar aí eu procuro por quem? Zezinho. Hein? Zezinho. Pronto, é que é de ação, isso tá uma zoada medonha. Aí, meu filho. Pronto. 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 Não fica me arrestando, minha paciência não. Quando chegar eu vou lhe dar uma dedada. Trai tua mãe pra cá pra eu... Nela, porra. Ah, então... Isso é... Isso é de acabar com ele, né? Mandei. Pra o povo passar pra dentro. Pra pessoa... Se for só. Alô? Alô? Alô, eu sou ali? Sim. Eu gostaria de falar aí com os Obras. Olha, ele não está não. Ele tem uma saídinha. É Marcos, eu sou ali. Quem? Marcos. Ai, Marcos, seu compadre. Quem? Marcos, seu compadre. Marcos, seu compadre. Alô? Alô? Ei, me diga se é o signo agora, Pedro de Lara. Vai pra... Que pariu, porra. Filho de uma... Não ligue mais pra mim. Eu quero falar aí com ela da... Da tua mãe, porra. Pedro de... Lá, 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 lá. Eu quero... Da tua mãe, porra. Filho de uma... Não ligue mais pra mim, não, cabrinho. Alô? 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 É Figenia? Oi, é ela. Oi, Figenia. Tudo bom? Tudo. Olha aqui quem está falando é o Selmo. Selmo? É, aqui da produção do Domingo Legal, do Gugu. Do Domingo Legal? É, porque você não mandou uma carta pra gente. Ah, mandei. Pronto, é porque é o quadro de volta pra casa e você foi sorteada, viu? Ah, não acredito. Foi, você foi sorteada, a sua carta foi escolhida, já tá aqui com a gente da produção. A sua família é de montanhas, né? É. É. No Rio Grande do Norte. Tá aqui, você botou o nome de sua mãe, sugerida, seus irmãos, né? É. Ai, que bom! Faz quanto tempo que você não vai ao Rio Grande do Norte? Faz assim, vai fazer três anos. Três anos, né? É. Pronto, aí você botou na carta que gostaria de rever a família, que gostaria de... Né? Enfim, aí você foi sorteada e a gente vai marcar pra o pessoal nosso da produção do Rio, porque a gente tá em São Paulo. Ah. Aí vai passar na sua casa, né? Pra marcar, porque a gente tava querendo gravar esse final de semana. Ai, que bom! Ai, tô emocionada! Pronto, a gente fica e lhe agradece demais, né? Porque você tem mandado a carta, a gente fica muito feliz em poder ajudar de alguma forma. Aí é o seguinte, agora, porque como tá com problema da produção, que o pessoal tá reduzindo o custo, né? A parte de Gugu e tudo, aí a gente vai, o seguinte, vai ter que ir de ônibus. A gente iria de ônibus até Canguaretama. Ah. Né? Pelo que o pessoal da produção passou, tem um ponto de parada em Canguaretama, não é isso? Tem. Pronto, em Canguaretama. Aí de Canguaretama a gente tá organizando pra chegar até montanhas. É. Né? Porque disse que passa por, por... Deixa eu ver aqui. A produção tá... Deixa eu ver o mapa aqui. Passa por Pedro Velho. Pedro Velho. É. Piquiri. Isso. Pronto. Aí chega montanhas. Aí chega montanhas. Pronto. Ai, nem acredito. Ai, tô feliz. Ô, esse jeito... São quantas pessoas que vão com você? Ai, olha, eu, meus dois filhos... Certo. E uma amiga. Pronto. Não tem importância. A produção vai bancar tudinho. A gente vai pra lá. Vai filmar você chegando. Reencontro com Dona Severino, com seus irmãos. Mas pronto. Aí fica marcado o seguinte. Eu vou lhe ligar. Eu tô lhe ligando só pra confirmar. Porque pra você arrumar as coisas pra gente sexta-feira. Ai, e essa semana? É. Ai, que bom. Vou até comemorar o meu aniversário junto com a minha coroa. É seu aniversário? Ai, meu aniversário. É uma coisa boa. Tá vendo aí? A gente já vai... Ai, que presente. Já passa o seu aniversário em casa, já com a família, né? Ai, pode levar mais algumas amigas? Eu vou falar com a produção, porque... Não. Por causa do custo, né? Talvez seja só você e seus filhos. Aí vai ser o seguinte. A gente sairia sexta-feira. É. Aí por conta que tá baixando o custo, aí a gente iria de ônibus. Chegaria lá. Quando é que chega, produção? No domingo, de manhã. Ai. Aí vai ter que passar... Ai, ganhou a viagem. Ai, ganhou a viagem. Dá pra minha mãe. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Pronto. Aí quando chegar em Canguaretama, você vai levar alguma mudança? Alguma coisa? Ou você... Como é? Não, não vou levar não. Mudança não. Vai deixar as coisas aí, né? Então pronto. Que ai, a gente tá vendo uma forma pra baratear o custo. Porque as coisas tão muito complicadas aqui, sabe? Que esse... Assim, a partir dos bonecos do Gugu, não tá saindo nada. E... E... Talvez ele tente fechar um parque, que ele tenha quatro. Eu não sei se você tá acompanhando. Porque vai nascer mais dois filhos dele, os custos. Tá muito apertado pra ele. Aí a gente vai tentar fretar de lá até um... Pra ficar na época de São Pedro. Que o Nordeste é muito forte, São João e São Pedro, né? Ai... Quero dançar fora. Acabou agora o São Pedro. A gente gostaria de filmar. Tipo, a gente chegando lá. Com uma carroça enfeitada. Tá entendendo? Com... Com uma carroça? Sim, porque aí iria um sanfoneiro, uma pessoa no zabumba, triângulo... De quem é a produção? Deixa eu perguntar aqui a produção. De quem é a carroça que... Carroça? Aí, peraí. Que a gente tá vendo aqui. Pronto. É porque a produção me informou que já teve montanhas com a... com a USBT do Rio Grande do Norte. Ah... A USBT de lá é do Finado Carlos Alberto. Não sei se você se lembra dele, que foi senador. Não sei... Ah, eu conheço, sim. Pronto. Aí a gente... Conheci, né? A produção... Já tá... Arrendou lá. Foi uma... Uma carroça de Braz. E outra de quem? Ah, e de Dedé Coutinho. Aí... Aí você vai chegar lá. Agora, porque tem o... Você tem que ir devagar. Pra gente ir filmando, sabe? Aham. Aí você vai sentada na carroça e a gente vai levando até a sua família. Uhum. Aí como... Como... Como você botou aqui na carta, né? Botou tudo direitinho. Aí a carroça vai tá lá. Aí você... Vai... Vai ter uma faixa lá bem grande que o pessoal já preparou. Vou logo adiantar pra você. Assim que é uma emoção... Já preparou. Então lá já tão sabendo primeiro do que eu? É, eles já tão sabendo. Não, ele não tá sabendo não. Só quem tá sabendo é o irmão seu. Qual? Erivan. Ah. Erivan, tá sabendo. Agora ele... A produção combinou com ele. A sua mãe e os outros irmãos e a família... Ninguém tá sabendo. E eu... Não, ninguém tá sabendo só Erivan. Só a Erivan tá sabendo. Aí ele mandou já fazer uma faixa. Já tá lá na cidade o pessoal esperando. É ele botou, ele disse, a produção tá me dizendo que ficou perto do supermercado Pilão. A faixa. Ah é? Cê sabe onde é, na sua cidade, não sabe? Ai, eu adoro. Pronto. Ah, aquele lugar, ah, meu Deus. Pronto, olha, qual é o seguinte, aí na faixa tem. Bem-vinda, seja bem-vinda. Quantas saudades de você, pintada. Sussuarana, estou com saudade. Ei, ei, ô, o que que você falou aí? Não, sussuarana, é porque... Ô, rapaz, vai se foda. Não, eu tô brincando aqui. Então não brinca desse jeito, não, porque você não me conhece. Não, sussuarana, não é... Ah, por caralho, sussuarana é a p***. Que pariu, seu arrombado, seu p***. Não, não, pintada, sabe o que é? Pintada é o broca, o seu p***. Ah, mas sério, olha, f***. Alguém me mandou você hoje tomar no p***. Eu tô mandando, viu, p***. Não, escuta, não, olha. Vou procurar uma vaga de roupa, c***. Não, encerrojado, olha. Alô? Olha, f***, gente. Não, olha. Escuta, é bem rapidinho, olha. É porque aqui... Não, não tem que escutar, não. Não, é bem rapidinho. Você me conhece da onde? Não, deixa eu dizer. Você falou da minha família. Não. Você falou do meu nome. Escuta, olha, não é da produção do Gugu. É porque foi a única forma de chegar perto de você. Meu nome é Cicinho. Cicinho? Que porra de Cicinho? Eu não conheço nenhum Cicinho. Eu sou aqui de Goianinha. Primeiro... Ah, primeiro você deu um nome. Falou que era da produção do c***. De Gugu, de porra que eu não sei. Não, eu não sou da produção, não. É porque eu comprei uma palha de aço para tirar o seu ferrujo. Ah, se lascar que você... Você tirou o f*** da porra de Cicinho. Lá para o inferno que tirou o meu que, rapaz. Encerrojado, é porque eu queria lhe passar o... Encerrojado é o seu... Da sua mãe, daquela rap... É porque eu sei que... É a sua mãe, aquela c*** dos cabarets de Nova Cruz, da Rua do Sapo. Olha esse f***, meu amigo. Não, encerrojada. É por... Sem rumo, meu rumo é de boa, de boa. Que que você quer, hein? Suçoarana. Me olha, a c*** da sua mãe que é, seu arrombado. Ai, passa um olho que está enferrujada. Vai passar um olho no seu... No c*** da sua mãe, na cabeça da c*** do seu pai. Aquele arrombado. Aquele... Aquele c*** murcha. Não, pintada. Pintada é o seu olho. Não, pintada é a c*** do seu pai, daquele f*** que nem sua mãe ele está c*** mais. Vai, seu c***. Pai, não liga mais pra mim, não, viu? Não liga pra você, vai tomar nesse c***. Vai se f***. Não liga pra mim, não, encerrojada. Encerrojada é o seu c***. Vai tomar nesse c***, seu freio. E você é fuxiqueira igual a neném de galeto pintado. É, seu freio, porque eu não sou fuxiqueira nem faz da minha mãe assim, não, viu? Neném de galeto pintado e seu fuxiqueira. Olha, você, lave a boca pra falar em galeto pintado que ele era um homem, seu c***. Encerrojada. Encerrojada, o seu c*** é o c*** da sua mãe. E eu vou dizer neném. Você vai dizer... Ei, olha, pra falar de galeto pintado e de neném, rapaz, vai lavar essa boca com cloro e criolina. Você vai roubar. Vai pegar todo mundo de montanha, esperando com as fuxas lá. Pintada, pintada. Vai pegar sua mãe, sua irmã, tá c***. Primeiro sua mãe e o último é você, seu c***. Você tá c***. Pegadinha do mozão.